Alô, eu liguei só pra ouvir o meu cor Alô gente linda, eu também tava pensando em nós Com você foi demais a noite que passou Memor de um jeito tão rora Com você foi demais, só te dei o meu O meu amor pra você E eu A sua flecha acerta no meu peito o seu veneno A tua ausência afeta o meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração Que já muito bem, eu te quero aqui, mas é senhor Você é só senhor Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você só me indicou Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lavou usando nos seus beijos Eu bebo o teu suor Me lavou usando nos seus beijos Você fez um brinquedo de amor com meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento Chorando me diz que o amor Chorando me diz que o amor Todos os compositores, meu querido João Ribeiro Eu me lavou usando nos seus beijos E quando eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento Chorando me diz que o amor Chorando me diz que o amor Chorando me diz que o amor Choreando loua Chorando out